Existem famílias e existem fami-ilhas. A gente ouve, parece que é a mesma coisa, mas não é. Família é perdão, família é respeito, família é convivência. Outra coisa muito diferente é aquilo que eu chamo de fami-ilha. São pessoas que vivem em ilhas dentro da mesma casa. São pessoas individualistas e que não estão abertas nem à convivência e nem ao perdão. Muitas famílias têm muita dificuldade em festas de aniversário, almoço de Natal, jantar de Réveillon e outras festas, porque sempre tem a tal frase, se ele vai, eu não vou, se ela está, eu não estou. Família é baseada principalmente no relacionamento e relacionamento se faz com respeito. É claro que as famílias são formadas pelas pessoas que têm o mesmo sangue e eu brinco muito pelos agregados, né? Quando você se casa com alguém, aí vem parente, vem primo, vem tio, vem aquele pessoal que talvez você não tenha tanta intimidade. Mas para ter um relacionamento salutar, para ser feliz de verdade, você precisa fazer pontes e não muros. Se você vai fazendo muro, essa pessoa eu não gosto, muro nela. Essa pessoa me magoou, muro nela. Essa pessoa é chata, muro nela. Como que vai acabar a história? Você vai acabar sozinho. Vamos fazer aquilo que o Papa Francisco nos pede. Joguemos os muros no chão e vamos fazer pontes. Você pode não ser simpático ou amigo daquela ou da outra pessoa, mas o respeito cabe em qualquer lugar. Um bom dia, boa tarde, sentar-se à mesa, participar da mesma festa, isso faz parte de uma boa convivência e vai ajudar a ter um tesouro na sua vida, que é ter uma família unida. Construa pontes e não muros.